O que o Gerson, o professor Gerson, representa hoje para mim é a certeza de que é possível. Um concurso, por mais que ele pareça difícil, você pode, você consegue. Eu me chamo Larissa Chaves Fernandes, eu nasci em Pirapora, fica no norte de Minas. Atualmente eu moro em Frutal, Minas Gerais também. A minha faculdade de Direito é aqui, o campus é em Frutal. Eu curso a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Hoje eu estou no nono período da faculdade. Eu sentia que tinha alguma coisa de errado no meu método de estudo, porque eu não conseguia os resultados que eu queria. Apesar de estudar a mulher inteira, a tarde inteira, a noite inteira, se eu tinha dificuldade em alguma matéria, eu focava naquela matéria e estudar ela até eu achar que eu sabia tudo. Até chegar na prova e ver que eu não sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu precisava mudar, que eu precisava procurar algum método, alguma estratégia. E aí eu procurei, assim, vários anos da minha vida, sempre eu procurava alguma técnica, alguma coisa, mas eu nunca via um resultado de fato. Então, eu voltava a estudar do jeito que eu fazia antes. E aí o método surgiu na minha vida. Em algum horário que eu parei para descansar dos meus estudos, eu entrei no Facebook e vi o link do método no Facebook. E aí foi o que eu precisava, porque eu estava completamente desmotivada e eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa no meu estudo, porque ele não estava funcionando. E quando eu vi o link, eu entrei, li, procurei outras informações na internet sobre o método e todo mundo falava bem. Todo mundo dizendo que tinha a mesma rotina de estudo da minha. Todo mundo dava o máximo, ficavam horas estudando e não conseguia. E após conseguir adquirir o método, conseguiram resultados positivos, eu pensei, por que não, eu não vou conseguir. Então, é claro que eu quero esse método também. Eu vou investir aqui e vamos ver se vai dar certo. E aí eu fiquei sabendo que ia abrir as inscrições, como eram vagas limitadas. No dia, eu acordei cedo, já fiz inscrição para garantir minha vaga. Logo quando eu entrei, a primeira que eu já vi que era bem diferente do que eu estudava. Quando eu fui aplicando esse método na prática e eu vi que ele ia funcionando, que eu ia acertando mais questões, foi ótimo. É uma sensação indescritível você saber que numa prova que antes você acertava metade, agora você está quase fechando a prova. E no momento ali que você vê a questão e você sabe que você vai gabaritar ela, é maravilhoso. O que o método deixou claro para mim foi assim, que o estudo é importante, mas muito mais do que o estudo, eu preciso ter uma técnica. Eu preciso ter um método correto para fazer aquele meu estudo valer a pena. Quando eu fui prestar a prova, eu sabia que eu ia passar. Eu tinha certeza de que naquele momento eu estava preparada. Porque, diferente das outras vezes, depois que eu estudei pelo método, eu vi que eu estava preparada. Então, logo após que eu apliquei as técnicas do método, consegui a aprovação no concurso do estágio do Tribunal de Justiça daqui de Minas, eu fui para o sétimo período do curso de Direito e eu sabia que a partir do oitavo período eu já poderia prestar o exame da ordem. Diante dessa possibilidade, eu comecei a estudar já no sétimo período, utilizando as técnicas do método. Então, quando eu cheguei no oitavo e que aí teve a prova em março, graças a Deus deu certo o resultado. E aí eu fui para a segunda fase, aplicando também as técnicas do método, porque o método também tem técnicas para provas abertas. Fui para a segunda fase, prestei a disciplina de Direito Civil e foi bem tranquilo. Graças a Deus eu consegui ir para a segunda fase muito tranquila, porque eu sabia que eu estava preparada, eu utilizei o método certo. E deu certo, a aprovação chegou. Realmente, eu vou olhar para trás e vou ver que valeu a pena. Essas minhas aprovações, elas são importantes, tanto para mim quanto para a minha família. Eu vejo que todo o esforço que a minha mãe sempre teve para conseguir estudar, eu e as minhas irmãs, assim, não foi fácil. Não foi. Então, vê tudo o que ela passou. E vê que a gente está conseguindo, que eu estou conseguindo, eu estou no caminho, eu encontrei o método correto. Então, já dois passos aí, já duas aprovações eu consegui. Virão, mas com certeza. E eu vejo que todo aquele esforço que a minha mãe teve que enfrentar, ele valeu a pena.